Um bom dia a todos, hoje estamos aqui na rua Hanneman, esquina com a rua Valtier, tá enrolada aqui hoje hein, é isso aí, vamos nessa, hoje com o incêndio que aconteceu ontem, tá enrolada aqui hoje hein, essa aqui é a rua Hanneman, estamos aqui no shopping Canindé à nossa direita Vamos entrando aqui na feirinha da rua Tiers, a feirinha que tá pra ser desmontada agora, aqui é a nossa direita o shopping Porto Brás, a nossa esquerda o shopping Pajé, Galeria Pajé, aqui é a nossa direita A igreja de Santo Antônio E vamos tentar entrar, né, aqui é a direita, eu acho que nem é impossível, já se nota aqui o tanto de carro, tudo parado já Aqui é a praça Padre Bento, aqui é quem vem da rua Milha, rua Maniculina, essa aqui é a rua Doutor Ornelas e aqui entramos à esquerda na rua Rio Bonito Realmente o Brás está fechado, ainda está lacrado O fogo foi bem na zona central, o Chave 25 fica bem ali na Barão de Ladário Então é o eixo E aí, todas as ruas fechadas Hoje vai ser embaçado pra trabalhar, hein Aqui é a esquerda a entrada da Sessão Amida Galeria Pajé Onde o carro tá entrando aqui, o shopping leve E nós vamos dar a volta no quarteirão, ver se Fazer enquanto uma saída Pra entrar É isso aí Bom dia Tchau Tchau